Olá, sou o Ricardo e sou o Power BI Developer na Affinity. Trai-te aqui dicas para quem está a começar no Power BI ou quem já começou e está no início. Evitar manter o fundo em branco, porque isso vai ferir os olhos do utilizador. O utilizador vai usar bastante tempo o dashboard e um toquezinho vai fazer toda a diferença. É manter a coerência entre dashboards, ou seja, se nós colocamos os filtros do lado esquerdo, nós queremos fazer isso em todas as páginas, tal como centrar os títulos das tabelas e os totais. É muito importante utilizar sempre os mesmos formatos de data, quer nas ligações, quer nos dashboards, para o utilizador manter a coerência quando estiver a ver os dados. É evitar usar relações muitos para muitos, porque para além de ser altamente ineficiente, é muito complicado gerir e pode causar dados redundantes. Por outro lado, para ajudar também a manter a eficiência no Power BI, é muito bom ter uma base de SQL. A linguagem analítica do Power BI é DAX e M, mas a maior parte do tempo tu vais estar a fazer métricas em SQL, o que vai poupar memória, tornar o Power BI muito mais leve e muito mais rápido. É recomendado a utilização do DAX Formatter, que é uma ferramenta criada por profissionais de Power BI, que vai ajudar a formatar o teu código, vai-te ajudar a organizar o código e a fazer o debug para quando houver um problema. É recomendado utilizar variáveis quando estamos a criar métricas. Ou seja, quando nós estamos a fazer um código muito extenso ou um bocadinho complexo, é recomendado utilizar variáveis para dividir o código e assim ser mais fácil de ler e de, se for possível, se for necessário, corrigir um bug. Ser ativo na comunidade Power BI. Na maior parte das vezes, quando nós temos um problema, a maior parte das pessoas cá já tiveram esse problema na comunidade. E é muito interessante tu ir lá, pelo menos, dia a dia, ou de dois em dois dias, porque podes ajudar as pessoas e algum problema que tu tenhas, elas também podem ajudar. Então, espero que estas dicas tenham sido úteis e, se quiseres saber mais, vá ao meu artigo no blog Bifofinic. Obrigado.